Olá, bom dia, segunda-feira, 31 de maio de 2021, o Jornal da Lese, primeira edição, está no ar e você vai ver. A reintegração de posse da ocupação João Mulungu, o enfrentamento à pandemia e a votação de 16 projetos foram alguns dos destaques das últimas sessões realizadas na Assembleia Legislativa de Sergipe. Veja as dicas do quadro Mercado de Trabalho, que hoje aborda a importância da autoliderança. O governo do Estado anuncia a convocação de 555 novos servidores para a segurança pública e administração estadual. A coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe realiza reuniões com prefeitas e vereadoras para apoio à mulher vítima de violência e inaugurado o primeiro trecho da Orla Sul, em Aracaju. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Jornal da Lese, que só está começando. Olá, muito bom dia, um excelente início de semana e começamos o Jornal desta segunda-feira com as informações do Parlamento Sergipano. O enfrentamento à pandemia, a reintegração de posse da ocupação João Mulungu e a votação de 16 projetos foram alguns dos destaques das últimas sessões mistas realizadas na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. E você confere um resumo a partir de agora. Na sessão da terça-feira, Jairo de Glória foi o primeiro a usar a palavra. Ele fez uma solicitação para que o cartão do produtor rural se torne uma realidade. O cartão do produtor rural, ele vem para facilitar a vida do homem do campo. Porque no passado, em governos aí que já passaram, inclusive no governo atual, esses recursos são direcionados, são feitos a compra desse material fora do Estado de Minas Gerais, que é a ração, é o milho e as horas de trator são contratadas e disponibilizadas para os municípios. E muitas das vezes, essas horas de trator não chegam ao pequeno produtor. Então, a nossa luta, o propósito nosso, como eu disse aqui nesta casa, eu venho com o Instituto de resgatar essas bandeiras, de resgatar esses projetos que travamos aqui ao longo dos quatro anos. E hoje, reivindicamos mais uma vez para que o governo do Estado possa implementar esse cartão do produtor rural. O deputado Irã Barbosa se pronunciou para repudiar a ação de despejo na ocupação João Mulungu, no prédio na Avenida Ivo do Prado, próximo à Assembleia Legislativa. Na manhã do último domingo, eu quero não só lamentar, eu quero denunciar a desproporção utilizada pelo aparato estatal para promover uma desocupação num período inadmissível. Inadmissível, que é esse período que nós estamos vivendo. De Covid, em que Sergipe alcança o primeiro lugar de mortes na proporção por cada 100 mil habitantes no nosso país. O deputado Francisco Gualberto se somou ao repúdio do deputado Irã Barbosa sobre o despejo da ocupação João Mulungu. Quem também se pronunciou sobre o despejo foi a deputada Kitty Lima. Ela desaprovou a forma como foi feita e propôs a realização de uma audiência sobre o tema na Assembleia Legislativa. Cadê o diálogo? Cadê a garantia de moradia daquelas pessoas? É dessa forma que a gente vai ver as soluções nesse Estado? Lembrando que eu tive há um tempo atrás com o Ministério Público e foi dito que seria de forma pacífica, no diálogo, garantindo a moradia. E não foi isso que aconteceu. Imagine você chegar num domingo, uma média de 5 horas da manhã, ver batalhão de choque, bombeiros, aquele fuzuê. Como é que se, num cenário de guerra desse, vai se entender que se quer diálogo? Vai se conversar com as famílias e dizer, olha, vocês serão assistidas. Crianças lá dentro chorando. Eu recebi os vídeos das crianças lá, assustadas com o que estava acontecendo. Não é dessa forma que a gente resolve as coisas. A deputada Maria Mendonça pediu que os mototaxistas e condutores de transportes alternativos possam ser incluídos na lista de prioridades para vacinação. De acordo com a deputada, há muitos relatos de profissionais dessas categorias que perderam suas vidas para a Covid-19. Em seu pronunciamento, ela também parabenizou o trabalhador rural pelo seu dia, comemorado em 25 de maio. O deputado Zezinho Sobral usou a tribuna e se pronunciou sobre a ocupação João Mulungu. Sabemos que a desocupação, por ordem judicial, é uma ação traumática. Ela produz trauma, não há como negar uma ação como essa. No entanto, a gente precisa identificar as causas, as razões. O município de Aracaju tem hoje 2.400 famílias no aluguel social, semelhantes a essas que foram desocupadas, ou fruto de outras desocupações. Algumas pacíficas negociadas, outras traumáticas também. Além disso, o Estado, através da Secretaria de Inclusão, também tem pessoas, em torno de 400 ou 500 pessoas, no aluguel social, o que perfaz um total de quase 3.000 famílias nessa condição. ter um momento para refletir a respeito do programa de habitação na Grande Aracaju. Zezinho Sobral também comentou sobre a situação do condomínio Mar Azul e sobre o Dia do Trabalhador Rural. O Mar Azul é um conjunto da CEOP. Quando a CEOP fazia investimentos, os mutuários tiveram dificuldades em pagar as prestações em razão da forma como elas foram corrigidas. Isso gerou demanda judicial em mais de 270 ações na Justiça. E foi formulado um acordo em 2016 para regularização dos preços que os imóveis cobrados ou em demanda estavam 3, 4, 5 vezes o valor real deles na atualidade. Foi corrigido o valor, foi corrigida a prestação e adotou-se um índice, que é o IGPM, para fazer a correção do Mar Azul. Fizemos uma articulação junto à CEOP e à PGE para que se faça um decreto refazendo, ou seja, alterando esse índice de correção de IGPM para outro índice IPC ou algo semelhante que esteja compatível com a correção e com a inflação desse período, dando possibilidade de que o acordo seja mantido e que não se crie uma nova bola de neve como ocorreu no passado. Mas eu queria focar no trabalho rural, porque em Sergipe e no Brasil a agricultura, o campo, a agropecuária, as atividades agro-silvopastoristas têm sido responsáveis pela retomada econômica. Em Sergipe, a produção de milho cresceu de 19 para 2020 em mais de 25%. A produção de cana-de-açúcar também aumentou em 14%. E outras áreas foram fortalecidas nesse momento, como a criação de pequenos animais, a construção de água indústrias e outras ações específicas da área, o que tem promovido um grande desenvolvimento econômico no país e no Estado de Sergipe. O deputado Gilmar Carvalho pediu atenção à central de abastecimento de Itabaiana. O parlamentar afirmou que a CEASA foi uma ideia fantástica, mas em sua opinião, a obra está abandonada porque os valores para a utilização dos espaços são muito caros. Ele pediu providências ao governo do Estado sobre a questão. Já o deputado Zezinho Guimarães demonstrou preocupação com o desenvolvimento econômico do Estado, principalmente do setor agropecuário. Eu acho que o grande timoneiro do processo de desenvolvimento do Brasil passa pelo agronegócio. Então nós precisamos potencializar isso em Sergipe. A gente sabe que a gente tem pequenas extensões de terra, mas com tecnologia social, com desenvolvimento do agronegócio junto com a Embrapa, enfim, nós podemos alavancar e melhorar o desempenho de Sergipe nesse setor. A sessão mista da quarta-feira na Lese foi de votações. 16 projetos de lei foram aprovados pelos deputados estaduais. Quatro projetos de autoria do Poder Executivo e um do Poder Judiciário foram analisados e aprovados em redação final na sessão extraordinária da quarta-feira, 26 de maio. O de número 163 de 2020 propõe a alteração na lei que rege o ICMS. Ao explicar o projeto, o líder do governo na casa, o deputado Zezinho Sobral, afirmou que o principal objetivo da alteração é proteger o comércio local. A proposta cria formas de controle para que se possa cobrar ICMS de compras feitas pela internet. O que se busca com esse projeto de lei é permitir que o fisco estadual tenha acesso a essas informações, assim como ele tem acesso a todas as empresas que estão sediadas nesse estado e que fazem a sua informação contábil e fiscal através dos mecanismos de regulação da Secretaria da Fazenda. É trazer o mercado virtual para a realidade do mercado local, dando a isonomia tributária a todos eles. Já no projeto de número 66 de 2021, o Poder Executivo propõe a criação do Conselho Estadual de Promoção da Cidadania e Direito de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A tarifa paga pelos produtores de fertilizantes foi alvo do projeto número 100 de 2021. O objetivo, de acordo com o governo do estado, é buscar um equilíbrio fiscal usando a mesma alíquota para todos os produtores. Há uma discrepância entre a alíquota do fertilizante importado e a alíquota do fertilizante nacional. Ou seja, todo fertilizante produzido em Sergipe paga imposto, todo fertilizante que vinha de fora não pagava imposto. Era um incentivo que havia. Hoje, a ideia é que a alíquota seja a mesma. Quem está aqui em Sergipe paga, quem vem de fora paga o mesmo valor para deixar equilibrada a concorrência, para permitir que haja uma participação saudável no mercado nacional, desenvolvendo, obviamente, eu quero crer, o fertilizante local. O uso da internet na educação foi o tema do projeto de número 125 de 2021. O Poder Executivo propôs a ação governamental Educação Mais Conectada, que institui ajuda de custo e auxílio internet para os professores da rede estadual enquanto durar a pandemia. Outro projeto do Poder Executivo, de número 129 de 2021, tratou da criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, o IPES Previdência, da extinção do Departamento de Previdência do IPES e do Fundo de Aposentadoria do Servidor Público Estatutário do Estado de Sergipe. A proposta foi aprovada por maioria, mas contou com cinco abstenções de deputados que alegaram não ter tido tempo hábil para analisar o projeto. O projeto de lei ordinária do Poder Judiciário, número 128 de 2021, propõe uma mudança na estrutura administrativa do Tribunal de Justiça de Sergipe e adequa o Tribunal a mudanças do Conselho Estadual de Justiça, criando o Departamento de Auditoria Interna em substituição ao Departamento de Controle Interno, entre outras alterações. O projeto foi aprovado por unanimidade. Por fim, na última sessão mista da semana, o deputado Geórgio Passos, do Partido Cidadania, chamou a atenção dos colegas deputados para ações e soluções do pós-pandemia, que, em sua opinião, devem ser pensadas a partir desse momento. Estamos aí com um PIB muito ruim no nosso estado, estamos vendo desemprego, e quando passar essa pandemia não teremos também tantos mais auxílios emergenciais como estão sendo concedidos. E aí a gente já tem que estar preparado para fazer com que a nossa economia volte a girar com muita força. Lógico, também fazendo com que a área de saúde, a gente não pode esquecer, também seja atendida e as pessoas continuem ainda dentro dos protocolos. Mas temos setores fechados, bares e restaurantes, micro e pequenos empresários sofrendo, pessoal do setor de eventos, ou seja, uma cadeia toda hoje sem renda, e que isso possivelmente também trará um problema social muito grande se a gente não começar a pensar desde já. O deputado Zezinho Guimarães usou a palavra para pedir ao presidente da casa, o deputado Luciano Bispo, que apresente o plano de desenvolvimento de Sergipe para os anos de 2020 a 30, realizado pela Fundação Dom Cabral a pedido da Assembleia Legislativa. Cobrei do presidente, cobrei no bom sentido, de que ele apresentasse o diagnóstico que a Dom Cabral, contratada por essa casa, ofereceu ao Estado de Sergipe. É um plano, a meu ver, importante, porque faz o diagnóstico da nossa economia, de forma geral, e apresenta soluções para o futuro. E é isso que nós precisamos. Precisamos de uma bússola para nos guiar nesse caminho pós-Covid e levar a Sergipe a ter indicadores econômicos melhores. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do Parlamento Estadual, mas agora vamos conferir como é que fica o tempo na capital sergipana neste início de semana. Vamos ao telão. A segunda-feira deve ser de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima prevista é de 28 graus, a mínima de 23 graus. A probabilidade de chuva é de 60% e o índice ultravioleta pode chegar a 8. O sol nasceu hoje às 5 horas e 45 minutos e deve-se pôr às 5 horas e 11 minutos da tarde. E a seguir, as dicas do 4º Mercado de Trabalho, eu volto em instantes. O município de Freipaulo, localizado no Agreste Sergibano, fica a 72 quilômetros de Aracaju, capital do estado, e tem uma população um pouco maior que 15 mil habitantes. A agricultura e a pecuária são a base da economia do município. Cultura de mandioca, milho e feijão, além da criação de gato de corte e produção de leite. Todos os anos, Freipaulo realiza uma exposição agropecuária, que mobiliza produtores e visitantes e movimenta a economia da cidade. Freipaulo é um dos 75 municípios sergipanos que participam do Plano de Desenvolvimento de Sergipe. Freipaulo, sua vocação impulsiona nosso estado. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de pães começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. Palavra da Alesi. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. Estamos de volta e agora com entrevista. A coordenadoria da mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe está realizando uma série de reuniões para fazer levantamento sobre a rede de apoio à mulher na capital e no interior do Estado. A princípio, segundo a juíza coordenadora da mulher, Rosa Jeane Nascimento, as reuniões têm sido com as prefeitas e vereadoras recém-eleitas. O Jornal da Alesi recebe agora para nos falar sobre este trabalho do TJ. Muito bom dia, doutora juíza Rosa Jeane. Como é que tem funcionado... Bom dia a todos. Bom dia. Como é que tem funcionado essas reuniões, né? Como é que tem sido esse trabalho do TJ junto com as prefeituras, com essas vereadoras? Conta um pouquinho pra gente. Nós resolvemos fazer essas reuniões primeiramente chamando as mulheres, porque as mulheres elas foram eleitas e elas têm o compromisso com a causa. Então nós estamos recebendo essas mulheres em reunião, conhecendo a rede do município e apresentando os nossos projetos a elas. Com certeza. E com essas reuniões, vocês conseguem fazer um levantamento para ver as condições de acompanhamento, como estão e até implantar o que for preciso? Exatamente. Exatamente. Nós vamos para essas reuniões com o olhar nos três eixos de enfrentamento à violência doméstica. Quais sejam o atendimento integral e integrado à mulher, a educação permanente e a educação e reabilitação dos agressores. Então nós vamos saber o que é que tem naquela cidade de atendimento à mulher, se esse atendimento é feito de forma integrada e integral, né? E vamos levando também o conceito desse atendimento, que no governo federal é a casa da mulher brasileira, mas que no município pode ser qualquer centro da mulher, né? Então a gente tem feito esse andar pelo interior do estado, buscando as leis relacionadas à educação e à violência doméstica, que é o segundo eixo, né? Para que os municípios se articulem com as suas câmaras e especialmente as variadoras eleitas possam dar esse suporte, né? Em termos de legislações, a gente leva as legislações existentes para que o município possa fazer isso. Com certeza. E com relação... Pode falar, doutora Rosa. Com relação aos grupos reflexivos, né, que são feitos nos centros de educação e reabilitação dos agressores, nós tivemos a inauguração do estadual, o ano passado, com o lançamento agora no mês de março, na Semana da Justiça pela Paz em Casa. Ele está localizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro, inicialmente atende a Nossa Senhora do Socorro e em seguida a Grande Aracaju, as cidades mais próximas, mas a pretensão é de interiorização desse serviço também. Com parcerias com parcerias com as prefeituras municipais. Com certeza. E é importante demais essa união de forças do Estado, dos poderes em favor dessas mulheres, né? Criando ações, criando projetos, leis em favor dessas mulheres. Exatamente. E nesse aspecto, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe tem dado exemplo. Nós temos aí a Procuradoria da Mulher, que hoje é capitaneada pela deputada Goretti Reis. Nós temos também a Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, que é capitaneada pela deputada Baísa, Mitidieri. E nós temos várias variadoras envolvidas nessa criação de leis. Inclusive, nós tivemos uma recente, estamos aguardando a sanção do governador do Estado, que é a que implementa a política da campanha do sinal vermelho contra a violência doméstica. E é importante também, né, doutora, essas campanhas de conscientização dessas mulheres, porque muitas vezes elas têm medo de denunciar, não sabem a quem procurar, principalmente nos interiores, né? Então, é muito importante que elas saibam a quem procurar, tenham essa rede de apoio em volta delas. Exatamente. Nós temos casos que mulheres estavam sofrendo violência há 35 anos, procuraram a casa da mulher brasileira e relataram a violência e foram atendidas. Então, as mulheres têm muito receio desse relato, porque às vezes não tem o serviço especializado com o olhar e com o alimento para aquela situação. E o município fazendo isso, ele vai prevenir a violência doméstica, inclusive. Isso é muito importante. Com certeza, porque não existe só a violência física, tem outros tipos de violência também. Na maioria das vezes o agressor está dentro da própria casa. Essa mulher, às vezes, tem medo, não sabe o que fazer em situações como essas. Doutora Rosjane? Exatamente. Tem a violência psicológica, que afeta imensamente as mulheres. E também, durante a pandemia, nós temos notícia da violência patrimonial, apropriação do auxílio emergencial e dos bens da mulher, dificultando a alimentação, a saúde dessa mulher. Então, é muito importante que as mulheres tenham conhecimento dos seus direitos, para que elas possam exercê-los da forma devida. E nós tivemos até conhecimento de que houve um caso em que a mulher ligou para a polícia pedindo uma pizza. Isso ficou muito conhecido nacionalmente. Mas, na verdade, o que ela estava pedindo era socorro. E, com toda a sensibilidade, o policial que atendeu, fez o atendimento e caminhou a polícia até o local e se descobriu que ela estava sofrendo violência doméstica. Então, é importante que a mulher saiba que tem os meios, ela pode riscar o 180 e buscar o auxílio. Ela pode fazer o X vermelho e apresentar na farmácia, na mão e apresentar na farmácia, que aí todos estarão atentos a essa mulher. Com certeza. Doutora Rosa Gênia, muito obrigada pela sua participação no Jornal da LESI 1ª edição, por receber você novamente aqui no nosso jornal, para estar falando de um assunto tão importante como esse. Tenha um bom dia de trabalho e as portas da TVA LESI estão sempre abertas para que você volte sempre. Eu aqui agradeço à TVA LESI esse apoio que tem dado durante esse período, especialmente na pandemia. Estamos à disposição da TVA LESI, o que for necessário. É sempre um prazer voltar aqui. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Bom dia a todas. Bom dia. E olha, a importância da autoliderança no desempenho do trabalho é o nosso tema de hoje no quadro Mercado de Trabalho. Quem traz as dicas é a consultora Cristiane Barreto. Hoje nós vamos falar sobre a importância da autoliderança no desempenho do trabalho. É muito comum nós ouvirmos sobre a competência essencial de profissionais de hoje e do futuro em saber liderar pessoas. Mas antes disso, vamos recordar do conceito basilar sobre liderar. Liderança é influência. Todas as pessoas influenciam. Elas influenciam quando elas falam. Elas influenciam quando elas calam. Elas influenciam quando elas tomam uma decisão. Elas também influenciam quando elas não tomam a decisão que deveria ser tomada. Elas influenciam se elas falam muito, se elas falam pouco. A presença de uma pessoa já é uma influência. Se nós partirmos do princípio da programação neurolinguística. Que tudo é comunicação. A imagem de alguém, a presença de alguém na nossa frente já é comunicação. E portanto está nos influenciando. E por que a autoliderança é tão importante? Bom, temos que entender também que autoliderança é a capacidade da gente se influenciar. Ou seja, como é que nós estamos mapeando as nossas fontes de influência? Com quem nós andamos? O que nós lemos? O que nós estudamos? Que música a gente ouve? Que decisões de desenvolvimento intelectual nós estamos tomando? Que escolhas de vida nós estamos escolhendo todos os dias? Que tipo de escolha nós fazemos e que vão nos fazendo também? Que vão influenciando a nossa forma de pensar? As nossas crenças fortalecedoras? Crenças muitas vezes limitantes? Como a cultura do lugar que nós trabalhamos nos influencia também? Quanto mais distantes estivermos, por exemplo, do autoconhecimento, da autoreflexão? Então, do autodesenvolvimento, da automotivação, da autogestão, nós vamos estar com perigo na autoliderança. Se nós olharmos historicamente, por exemplo, a história da administração, administração de organizações, nós vamos achar lá na era industrial, por exemplo, conceitos muito mais fortes de chefia do que de liderança. Ou seja, onde a ordem, onde a obediência era importante. E aí nós precisamos nos perguntar hoje, a que tipo de ordem e obediência eu aprendi no passado? Seja na família, na sociedade, nos lugares onde a gente passou trabalhando? E que influenciam quem eu sou hoje e as decisões que eu tomo todos os dias? Eu preciso o tempo todo estar fazendo exercício de autoreflexão, de autopercepção, de autoavaliação para que a minha liderança, a liderança de mim mesma, esteja numa direção mais produtiva para mim. Se eu não exercitar essa autoliderança, pode ser que eu seja muito mais guiada pelo que as pessoas querem na minha vida do que pelo que eu quero na minha vida. E eu posso também tomar grandes surpresas, porque quem eu sou, como eu me comporto, as escolhas que eu faço, podem estar muito mais perceptíveis para as outras pessoas do que para mim mesma. E eu posso chegar, inclusive, numa idade onde eu me pergunte, qual foi a vida que eu vivi? Eu influenciei a minha jornada pessoal ou profissional ou eu fui muito mais influenciada? Bom, muitas vezes alguns sinalizadores vêm de forma dolorosa, como doenças que podem aparecer, como qualquer estado emocional não produtivo e que traga sofrimento não só para a gente, mas para as pessoas que estão no nosso raio de influência. E nós precisamos retomar essa autoliderança, ou seja, nos responsabilizar pela nossa jornada, tanto pessoal como também pela nossa jornada profissional. E o governador Belivaldo Chagas anunciou a convocação de 555 novos servidores para a área da segurança pública e também na administração estadual. O repórter Marcos Borges conversou com o superintendente de comunicação do governo do estado, Givaldo Ricardo, e traz outras informações. O governador Belivaldo Chagas anunciou esta semana que vai convocar 555 novos servidores públicos. Quem traz detalhes sobre esse assunto é o superintendente de comunicação, Givaldo Ricardo. Givaldo, como é que vai acontecer essa convocação? São servidores para reforçar a segurança pública, são policiais civis, policiais militares, delegados, militares do corpo de bombeiros e também gestores públicos. Estes militares e policiais civis vão reforçar a segurança pública em Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Também lembrando que teremos convocação para policiais penais. Em relação aos policiais penais, são 150 vagas que o governo do estado está pedindo autorização à Assembleia Legislativa para convocar. O projeto-lei já está em tramitação na Assembleia Legislativa. E essa é uma novidade, porque na verdade desde a semana passada que o governador explicava justamente isso, que havia intenção de convocação, mas que primeiro tem que formalizar, constituir o nome do policial penal, porque hoje nos quadros do serviço público o que nós temos é ainda agentes prisionais. Exatamente, então essa formalização precisa de autorização da Assembleia Legislativa, transformando os cargos, extinguindo uns e criando outros, para legalizar a convocação e poder contar com 150 novos policiais penais nesse primeiro momento. Outra convocação importante é de 330 policiais militares, soldados, mais 40 oficiais da Polícia Militar, além dos bombeiros, que vão também reforçar a segurança pública e 12 novos delegados. Givaldo, já tem uma previsão de quando o prazo para que esses novos convocados já estejam na ativa aí servindo a população sespana? Tem alguns regramentos que precisam ser cumpridos. Primeiro, os policiais penais precisam ser autorizados pela Assembleia Legislativa. Assim que houver autorização, o governo já pode convocar. Os policiais militares, principalmente os soldados, serão convocados nos próximos dias para iniciar o curso de formação. Esse curso de formação dura, em média, 10 meses e assim que concluir a tendência que tenha uma nova convocação. Os oficiais, o curso é um pouco maior, mas eles serão convocados também para os cursos de formação. O que ainda não está resolvido, que depende ainda da Assembleia, é a questão dos policiais penais. Os policiais penais, tão logo a Assembleia, aprove e eles também passarão por um período de treinamento para que possam atuar nos presídios. Exatamente. A previsão é que, em relação aos policiais militares, por exemplo, que é o que mais chama a atenção da sociedade, esses 340 policiais militares estejam nas ruas de Sergipe ainda este ano. Agora, em relação a esses concursos, é bom frisar, né, Givaldo, que todos esses convocados passaram já pelo processo de avaliação, documentação e agora vão fazer, tão somente, a entrega dos documentos que serão exigidos para comprovação de cada candidato. Exatamente. Eles passaram por um concurso público, eles vão na convocação, no edital de convocação, já tem todas as exigências necessárias, como entrega de documentos, cronogramas, datas, é bom ficar atento a isso e, principalmente, a data de início dos cursos de formação. São profissionais que precisam de treinamento, mas mesmo durante o treinamento eles já podem servir à sociedade. Como o governador Belivaldo Chagas havia antecipado, a intenção maior, obviamente, é melhorar a condição da segurança pública de todas as áreas e, obviamente, ajudar também numa melhor gestão da máquina pública, já que 12 novos gestores públicos também serão chamados. Esses 12 gestores vão contribuir principalmente na Secretaria da Fazenda, são técnicos com formação superior na área de planejamento, na área de gestão, que vêm a contribuir muito para organizar a máquina administrativa. Então, é uma quantidade bastante razoável de profissionais que vêm para contribuir. Muito obrigado ao Superintendente de Comunicação do Governo do Estado, Divaldo Ricardo. Lembrando que essa convocação já começa para os policiais, bombeiros, oficiais, nesse primeiro momento e os policiais penais aguardam aí a tramitação e aprovação do projeto de lei que já se encontra na Casa Legislativa Estadual. Voltamos aos estúdios. E depois do intervalo, os dados atualizados da Covid-19 no Estado, eu volto em instantes. Meu nome é Josefa Maria Santos de Assunção, conhecida por Zé Finha da Batucada. Eu tenho esse grupo há 36 anos. Eu fiz o grupo depois de casada e depois de sete filhos que eu tinha. Eu gosto muito do São João, eu tinha abandonado a quadrilha, aí optei para a Batucada. Hoje, aqui na instância, tem 11 Batucada, mas a minha é a segunda mais velha. Gosto de ser a dona da Batucada, que foi eu que fundei, e de ser mestre também. O Aedes desova em qualquer tipo de depósito, desde que a água esteja parada por mais de três dias, ela já é um depósito, seja essa água limpa ou suja. Estamos de volta com o Jornal da Aedes. Olha, foi retomado ontem um atendimento clínico, cirúrgico, ortopédico e de Covid-19 na Hospital Municipal Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju. A unidade de saúde foi atingida por um incêndio de média proporção na manhã da última sexta-feira, Quando o fogo começou, 41 pessoas estavam internadas no hospital. Só na ala para Covid-19 estavam 24 desses pacientes. Por causa das chamas, foi necessário remover os pacientes e os 37 profissionais de saúde que trabalhavam no local. Quatro pessoas morreram, todas mulheres com idade entre 49 e 77 anos. Três delas faleceram no local e uma durante a transferência. 31 pacientes permanecem internados. Eles estão no Hospital Universitário, no Hospital João Alves, no Fernando Franco, no HPM, Santa Isabel e no Cirurgia. Segundo a Secretaria da Saúde de Aracaju, desde a tarde da sexta-feira, equipes realizam reparos no Nestor Piva para viabilizar os atendimentos na unidade. A ala atingida pelo incêndio permanece isolada. E olha, a segunda fase da vacinação contra a Covid-19 em Aracaju, no início deste mês, incluiu as pessoas com comorbidades na lista prioritária. A obesidade é uma das condições elencadas como agravante. Além de doenças como diabetes, problemas cardíacos, respiratórios e renais graves, o Ministério da Saúde listou as pessoas obesas com massa corporal, chamado IMC acima de 40, na lista de prioridades para a vacinação. Especialistas explicam que a Covid-19 representa grande perigo para pessoas diagnosticadas com a obesidade mórbida. Ela é uma comorbidade de tão importância que ela pode levar, por si só, só pelo fato de a pessoa ter obesidade, a doenças cardiovasculares. Já tem comprovação científica, inclusive, que alguns tipos de cânceres podem ser provocados também pela obesidade. Nesse momento que nós estamos vivenciando hoje de pandemia pelo coronavírus, a obesidade já é um fator de risco de extrema importância. Por quê? O paciente, só pelo fato de ser obeso e de adquirir a infecção pelo Sars-CoV-2, ele já tem um potencial de complicação maior do que um paciente que não é obeso. Complicação pulmonar de ter um Covid muito mais sério. A jornalista Amanda Neumann justifica que um transtorno alimentar na adolescência lhe levou a ser obesa. Apesar de admitir a doença, Amanda diz que o seu maior medo nunca esteve em ser infectada pelo vírus, mas na forma como seria tratada, caso precisasse, ser internada em um hospital. Eu sempre me cuidei, continuo me cuidando. Então, eu tinha muita consciência de que eu estava fazendo as coisas certas. Podia acontecer, mas eu nunca tive esse pânico. O meu medo realmente era se eu precisasse dos hospitais. Porque só quem vive a realidade de uma pessoa gorda na nossa sociedade preconceituosa sabe que nos hospitais, assim como na sociedade, falta informação, falta acesso. E muitas vezes falta respeito para a pessoa que está acima do peso. E eu vi várias pessoas que eram gordas e que foram internadas, ou que infelizmente morreram, dizerem assim. As pessoas dizendo assim, fulano foi entubado. Ah, mas também gordo do jeito que era. Ou eu conheço uma pessoa muito, muito obesa, que foi entubada. E quando ele melhorou, as pessoas diziam assim, nossa, eu achava que ele ia morrer também com aquele peso todo. Estudos comprovam que mesmo para quem tem só obesidade como comorbidade, os riscos durante a pandemia são preocupantes. Existem hipóteses de que o vírus, ele se multiplica no tecido gorduroso. Então, tendo principalmente um tecido abdominal, uma circunferência abdominal aumentada, muito mais até como obesidade do corpo inteiro. Isso levaria uma maior predisposição de multiplicação viral e de um Covid mais complicado. Estudos científicos recentes indicam que os indivíduos com obesidade são mais vulneráveis às formas mais graves da Covid-19, além de sofrerem frequentemente com a necessidade de ventilação mecânica e uma maior mortalidade pela doença. A médica justifica que para qualquer pessoa obesa, o primeiro passo a ser seguido é a busca por ajuda profissional especializada. É procurar um médico especialista em obesidade, que é o nutrólogo. Então, ele vai calcular, vai fazer uma bioimpedância, que é um exame que vai verificar o tanto de massa, o tanto de gordura que ele tem no corpo, o IMC, que é para calcular o grau de obesidade desse paciente. A partir dessa avaliação, ele vai fazer uma colheta da história para ver quais fatores de risco que o paciente tem. Para começar a orientação de alimentação, de atividade física, a gente sabe que pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana, já ajuda na redução da obesidade e do risco cardiovascular e ver se há necessidade de medicamentos. É uma luta muito grande a obesidade, porque a gente não tem ainda uma medicação extremamente efetiva para o seu controle, para você perder peso. Mesmo com os riscos e perigos causados pela obesidade, é do preconceito ainda presente que a jornalista diz ter mais medo. A pior doença que acomete a nossa humanidade, porque o preconceito faz com que a gente deixe de ser humano, deixe de ser respeitoso, deixe de olhar para o outro, deixe de entender as nossas diferenças. É o preconceito que afasta as pessoas do acesso. É o preconceito que afasta as pessoas dos seus direitos. E é por isso que tem tanta gente gorda que tem direito à vacina, porque tem um MC igual ou maior do que 40, e não está buscando os postos de vacinação porque tem vergonha do peso. Após receber a primeira dose da vacina, Amanda torce para que, o quanto antes, outros brasileiros tenham a mesma oportunidade que ela. Infelizmente, hoje a vacina é um privilégio. Não deveria ser, né? Mas, infelizmente, aqui no nosso país é um privilégio. E é um privilégio dos que estão passando por dificuldade, por algum tipo de problema. E é metade de um alívio, né? Porque ainda falta a segunda dose. Quando você toma a primeira dose, você não está imune à doença. É metade de um alívio. Mas é uma sensação também de revolta, por saber que não deveria ser assim. Não era para a gente estar esperando ansiosamente por algo que deveria ser um direito básico e que deveria estar na nossa mão ali já, para todo mundo. E agora vamos com os números da Covid-19. O Estado registrou ontem 1.588 novos casos da doença e 17 óptos. Com essa atualização, o Sergipe passa a ter 235.520 pessoas que já testaram positivo para a Covid-19 e 5.071 mortes. Estão internados 803 pacientes nos hospitais públicos e privados, sendo que 67 aguardam a vaga de UTI. O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, o Lacei, mantém vigilância ativa com relação às variantes do novo coronavírus. A avaliação em conjunto do número de pacientes hospitalizados e das linhagens mais frequentes em circulação no Estado é essencial para a compreensão da pandemia, bem como para orientar as medidas de controle da doença. E para falar sobre o assunto, recebemos agora Cleomar Alves, que é superintendente do Lacei. Muito bom dia, Cleomar. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese 1ª edição para a gente tratar um pouquinho sobre esse assunto. Então, explica um pouquinho como é feito esse acompanhamento das amostras, como é realizado esse trabalho, para explicar para quem está assistindo a TV A Lese. Muito bom dia, bom dia a todos que nos assistem através da TV A Lese. A satisfação estar aqui com vocês. Exatamente isso. Todas as amostras que dão entrada no nosso laboratório, elas são passíveis de investigação pela vigilância genômica que nós fazemos. O que é isso? É para saber quais variantes, quais linhagens estão circulando dentro do estado. E para isso, a gente tem que fazer primeiramente o RT-PCR em tempo real. Depois, dessas amostras, aquelas que têm maior carga viral, elas vão fazer o sequenciamento. Que eu vou abrir o RNA do vírus para descobrir qual a sequência de genética dele. Isso vai me dizer qual a linhagem, qual a variante que ele tem e está circulando. Por exemplo, nós temos aqui dentro dos nós, já sequenciamos mais de 290 amostras provenientes do LACEN. Essas amostras, principalmente, são aquelas amostras de pacientes que foram hospitalizados ou aquelas pacientes de óbitos. Existem as novas variantes que estão chegando, como a indiana, que são aqueles pacientes inusitados. Pacientes que chegam, que tiveram contato com casos confirmados dessas novas variantes ou que chegaram de países que estão circulando. Essas amostras são prioridades para a gente fazer essa vigilância genômica. Eu preciso que tenha a carga viral alta, né? Então, isso eu só consigo descobrir com o RT-PCR em tempo real, que é o exame que a gente faz aqui. E nós enviamos, por enquanto, essas amostras para fazer o RT-PCR, o sequenciamento, na Fiocruz, Rio de Janeiro. Nós recebemos a excelente notícia, recentemente, que nós iremos fazer aqui também, nós iremos ser contemplados com o primeiro grupo de LACENs que vão receber o sequenciador. Então, a partir de julho, agosto, nós iremos fazer aqui também. Essa vigilância genômica terá uma maior validação, né? Nós iremos contribuir com o Brasil e nível de Estado para ter essa vigilância um pouco mais rápida para fazer esses resultados e descobrir quais as linhagens e quais as variantes que estão circulando dentro do Estado. Com certeza. E com tudo isso, vocês têm uma melhor compreensão da pandemia e como orientar novas medidas de controle da doença a serem adotadas pelo Estado e os municípios. Então, isso é muito importante. Exatamente. Nós buscamos fazer uma aleatorização, né? Umas amostras aleatórias de todo o Estado para não ficar somente com as amostras da Grande Aracaju. Sabemos que o restante do Estado, as amostras de interior estão sendo cada vez mais representativas aqui no laboratório. Então, nós buscamos pegar algumas amostras de todos os municípios do Estado para que a gente tenha resultados de variantes circulando em todo o Estado. Já temos aqui no Estado 12 linhagens do coronavírus circulando. Dentre elas, existem as variantes de preocupação. São quatro variantes de preocupação. A indiana, a brasileira, a britânica e a sul-africana. Nós conseguimos encontrar aqui dentro do Estado a brasileira e a britânica. Não significa que nosso alerta vai parar por conta disso. Nosso alerta, cada vez mais do que nunca, tem que continuar para saber se vai ter entrada de novas linhagens ou de novas variantes aqui dentro do Estado. Com certeza. E com relação à testagem, também ela é muito importante. Ela é de extrema importância porque quanto mais a gente testa a população, a gente tem um norte de como está a situação. Exatamente. Nós somos, tem mais de seis meses que nós estamos como um dos Estados que mais testam no país. Não é à toa que a incidência de casos, ou seja, o número de casos novos do Estado é um dos maiores do Nordeste. Porque é aquela história, quem mais procura, mais acha. Então, e a gente não está inventando a roda. Países de primeiro mundo são aqueles que testam em massa, que descobrem que o paciente está infectado o quanto antes. Para quê? Para conseguir isolar esse paciente corretamente. E no tempo correto, para que esse paciente não continue infectando outras pessoas. Então, nós estamos trabalhando para garantir, junto com a Fundação de Saúde Parreiras Horta, garantir a manutenção da auto-testagem para a população. Foi o que o governo do Estado orientou, foi o que a Secretaria do Estado da Saúde nos solicitou. Então, continua garantido. Garantido os kits, garantido os insumos, para que a testagem continue sendo alta dentro do Estado. Jamar, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Lese 1ª edição, para explicar um pouquinho para a população com relação a esse assunto. As portas estão sempre abertas da TV Lese. Tenham um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês também. Bom dia. Bom dia. E a seguir, mais informações do Parlamento Sejipano, com a Agência de Notícias Lese, e a inauguração da Orla Sua. Volto já. Estamos enfrentando a Covid-19 com determinação, obstinação e fé. Marcas incontestáveis da nossa gente. Descobrimos em nós o poder da empatia, e assim nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus. E mesmo nesses tempos tão desafiadores, a Alese não parou um momento sequer. Disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores, como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho. A Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos, grandes desafios podem ser superados. A Alese e você no combate à Covid-19, em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos. O meu nome é José Arnaldo de Menezes, sou conhecido popularmente por Zé Rolinha, ou mestre Zé Rolinha, aqui da cultura popular de Laranjeira. Estou à frente de três grupos importantes aqui da nossa cidade de Laranjeira. Cada um dentro da sua história, cada um com sua trajetória, todos são importantes. Ser mestre é saber o que está fazendo, é saber contar a sua história. Eu sou a confiança de que algo bom acontecerá. Eu sou a crença de que o desejo se torne realidade. Eu sou o alvo da expectativa. Eu sou os abraços do amanhã, a dose de dias melhores, o gesto que salva vidas. Quem sou eu? Eu sou a esperança. Estamos de volta e agora com as informações da Agência de Notícias Alesi. Quem vai estar comigo durante essa semana trazendo as informações do Parlamento Estadual é o jornalista Tiene Fonseca. Muito bom dia, Tiene. Seja bem-vindo ao Jornal da Alesi 1ª edição. Quais as informações que você traz para quem está assistindo a TV Alesi hoje? Bom dia, Larissa. Vamos ao destaque da Agência de Notícias Alesi. Será realizado amanhã, dia 1º de junho, o webinário sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. No evento também vai ser debatida a temática do combate ao trabalho infantil. O webinário é uma realização da Crente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Sergipe e conta também com a participação do Fórum Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e também do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O webinário terá início às 15h e será transmitido no canal do YouTube do deputado estadual Iram Barbosa, que será o mediador do debate. Lembrando que o deputado Iram Barbosa é coordenador da Crente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Alesi. A programação completa do evento com a lista dos palestrantes está lá no site da Agência de Notícias. Alesi é só conferir. Eu gostaria de destacar também, Larissa, entrevista concedida pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bisto, a programa de rádio na última quinta-feira, dia 27 de maio. Na ocasião, ele realçou o trabalho desenvolvido pelos deputados estaduais no enfrentamento à pandemia da Covid-19, auxiliando o governo de Sergipe e as prefeituras nessa luta. Na entrevista, o presidente Luciano Bisto fez críticas à maneira como o governo federal vem lidando com o enfrentamento à pandemia, principalmente no que se refere à vacinação. Ele, inclusive, citou na entrevista um fato recente sobre a interrupção da produção de vacinas no Brasil por conta da falta de insumos e defendeu que a única maneira de sair dessa crise sanitária é através da vacinação em massa da população. Na entrevista, o presidente Luciano Bisto fez elogios ao trabalho desenvolvido pelo governador Beirvaldo Chagas no combate ao novo coronavírus e falou também sobre a maneira como o governador vem lidando com as finanças do Estado que tem possibilitado, por exemplo, o pagamento em dia dos servidores. Mais informações sobre a Assembleia Legislativa de Sergipe é só acessar o site da Agência de Notícias. Lembrando que também estamos nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Etienne, muito obrigada pelas suas informações e a gente volta amanhã com mais notícias direto da agência. Tenha um bom dia de trabalho. Até, Larissa. Até mais. Até. E os deputados estaduais estiveram presentes na solenidade de inauguração do primeiro trecho da Orla Sul em Aracaju. Vamos conferir. A primeira etapa entregue pelo governador Beirvaldo Chagas faz parte das ações voltadas à adequação urbanística das praias do litoral sul de Aracaju. Com investimento de mais de nove milhões de reais, o trecho inaugurado vai do final da Passarela do Caranguejo, a partir da rua Clóvis Hollenberg até o começo dos bares padronizados. O líder do governo Nalese, deputado estadual Zezinho Sobral, falou sobre a importância da obra. É uma inauguração importantíssima. É a primeira etapa de quatro etapas que dá continuidade à Orla mais bonita do Brasil. A gente vê que a qualidade do empreendimento que está na Orla anterior prossegue nessa também, dando uma continuidade, uma sequência àqueles que gostam de apreciar a vista, de passear como turista, com iluminação, com segurança. O governador Belivaldo Chagas também assinou a ordem de serviço para outro trecho. Essa obra como um todo terá aproximadamente 16 quilômetros de calçadão e rodovia com equipamentos esportivos. Nós estamos entregando neste momento a primeira etapa. Temos mais duas sendo executadas neste momento e duas outras nós vamos autorizar hoje ainda, neste momento também. Portanto, estamos licitando essa obra que fica em torno de 10 ou 11 etapas, salvo engano. Como é uma obra complexa, tem que ter muito cuidado por causa da questão ambiental. Então, foi discutido com o Ministério Público, Federal, foi discutido com os órgãos de meio ambiente, enfim, foi uma obra planejada há mais de dois anos para que a gente cumprisse toda a legislação. E a gente entrega, portanto, esse cartão de visita, esse cartão postal, que, afinal de contas, está muito bonito. Os deputados Garibaldi Mendonça e Luciano Pimentel parabenizaram o governo e falaram da importância deste novo cartão postal da cidade de Aracaju. É uma grande obra. Tenha certeza que o governador Belivaldo Chagas está marcando um grande tento. É mais um cartão postal para o Estado de Sergipe. Uma obra que vai ficar muito bonita quando estiver totalmente concluída e que, certamente, vai ajudar muito na atratividade do turismo sergipano, em especial de Aracaju. O deputado Adailton Martins aprovou o novo trecho da orla e aproveitou para sugerir ao governador uma nova obra. Nós estamos pedindo ao governo do Estado um projeto de viabilidade da ponte, da segunda ponte, sobre o Rio Sergipe, ligando Aracaju-Barros Coqueiros. Estamos pedindo um projeto de viabilidade, não estamos pedindo fazer a ponte. E, se for viável, acredito que é viável. Pela experiência que eu tenho por participar de vários outros projetos de viabilidade, acredito que é viável. Então, irá unir todo o circuito, toda essa beleza do turismo e toda a estrutura de Barra, Aracaju e do Grande Aracaju, que é muito bonito e tem muito para mostrar. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, enfatizou que a obra irá ser de fundamental importância, não apenas para o setor turístico do Estado. Quando terminar a pandemia, que retomarmos o fluxo de turismo, nós já temos aqui preparado para receber turistas e, com certeza, vai ser muito importante para a atração do turismo, do desenvolvimento. Além disso, vai ser uma área, ainda uma área de lazer para os aracajuanos, os sergipanos e todos os brasileiros. Associado, além disso, a beleza, torna a nossa cidade mais linda, mais bonita, mais bela e mais charmosa. Então, essa praia, essa obra, eu estou muito feliz com ela, agradeço em nome da população aracajuara. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e ao meio dia e meio no Jornal da Lese 2ª edição com Valquíria Meirão. Você pode seguir também as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, através do arroba TVA Lese 5.2, no Twitter, arroba TVA Lese e no nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e te espero amanhã às 8 horas da manhã. Até lá. E aí E aí